Com o tempo de chuva, o engenheiro Leão, que era a construtora Andrade, tal do engenheiro Leão, ele mandou cavar a vala, a gente fala, antes, falou, rapaz, isso aí pode afetar os alicerces da casa. Ele perguntou, não, você é engenheiro, é arquiteto? No outro dia, ele quando chegou aqui, ele viu, ele saiu correndo, pegou o carro dele, se picou, nunca mais lotou. Matou mulher, matou criança. E tudo isso foi abafado, porque é o centro histórico, né? É a menina dos olhos, assim, da máfia mesmo, né? Porque aí você vê que tem casas que eles doam. Foi dado verba pra pessoas que nunca moraram aqui, pra fazer bares, restaurantes. Essas pessoas fizeram, passaram, venderam ponto, passaram ponto, e hoje em dia tem essa coisa de passar ponto, bababá. Agora as pessoas, que eu digo assim, pessoas culturais, né? Como o Mestre Pastinha, que era uma pessoa que tinha que ter uma academia. Não só o Mestre Pastinha, como o Mestre João Pequeno. Que são pessoas importantes na cultura popular. Que tá até aí hoje. Com a mala na cabeça, vai pra aqui, vai pra ali, tira daqui, ameaça. Porque até hoje tá no Forte, abandonado lá o Forte, né? E essa coisa a gente vê que a política não é voltada pra nós. A nossa arte, a minha arte, no caso, é uma arte marginal. Que eu tenho que vender aqui, ou então eu tenho que vender pro atravessador. Que essas pessoas que chegaram no Pelourinho, que expulsaram os moradores antigos, que eram artesões, que eram capoeira. Então essa coisa toda foi que fez o Pelourinho fazer sucilis. Mas não encorte neles, não compre a arte dele. Porque existe um sistema de vender em determinados lugares. Que são esses mesmos lugares que querem comprar na nossa mão, barato, pra repassar por um preço mais acessível. Eu fico pensando como é que... Será que os outros povos são ignorantes que nos compram? Ou o nosso povo é que não nos dá valor, né? O incrível é que em Salvador, que se diz a capital da cultura, não existe uma feira de arte, de artesanato público, que é um direito de toda a cidade ter. Todo o estado do Nordeste, vamos falar assim, não vamos nem falar do Sul do Brasil, tem uma feira de arte, de artesanato, aos sábados, aos domingos. E é uma coisa linda, maravilhosa, que o povo vai passear, se divertir, comprar, comer, beber. E... Embora, comer, 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 comer... não, uninter